Camila por ali o Jean Natal Cruzamento de perna esquerda Bola alta na segunda trave, o toque de cabeça A bola tá viva dentro da área pra fazer o gol Goooooooool Do Prospera Gê, se é camisa Número 5, aproveita o bate Rebate na área Enche uma pancada Sem chances para o goleiro Robalo Com 3 Minutos de jogo Veja só como a bola sobra bonita Sobra limpa pro Gessé Agora Ercílio Luznada Um para o Prospera Leonardo Fontes Os comentários Vem a tabela, PH Levi, volta o jogo aí com Renato Ele vai pra jogada individual Passa pela marcação, Renato bateu pro gol Goolaço Goooooool Gol do Ercílio Um golaço de Renato Henrique Ele bota a bola embaixo no braço Fala, deixa comigo Sai da marcação de dois Leva por dentro, bate de perna direita no cantinho Um bonito gol no Heriberto Jogo empatado Agora Um para o Ercílio Luz Um para o Prospera Tenta na bola parada O segundo gol O time do Prospera Aí a cobrança Fechadinha no meio da área Subiu por ali o lastra Não encontrou nada Sobra ainda de longe O golaço Goooooool Do Prospera Gabriel Camisa Número 7 Um golaço no meio da rua E vem pra câmera, Gabriel Faz a comemoração Olha lá, Cristiano Ronaldo, rapaz O gol foi pra vocês, viu, família Amo vocês O gol foi pra vocês, família Amo vocês E que golaço do Gabriel A pancadaça no meio da rua Vem o desvio Que encobre o goleiro Roubalo Próspera de novo na frente Dois para o Prospera Um para o Ercílio Luz Gabriel Henrique O gol do Renato Henrique Qual dos três foi o gol mais bonito pra você? Foram três belos gols, né? Vou pensar depois do cruzamento Eu falo Cruzamento na segunda trave O toque de cabeça A bola tá viva pra fazer Goooooool O artilheiro Faro de gol Faz o terceiro gol Do time do Prospera Vem pra câmera Comemora Agora Ercílio Luzum Três para o Prospera Sai jogando mal Do lançamento por dentro Vem o desvio Aciona o Renato Com velocidade Boa bola à frente Pra fazer o gol Na cara do goleiro A sobra ainda é do Ercílio Golaço GOOOOOOOL Do Ercílio Pra diminuir o prejuízo No finalzinho de jogo Num contra-ataque rápido A bola sobra pro Rafael Rosa Que manda na gaveta Do goleiro Prezi Agora Ercílio nos dois Três para o Prospera Reveja Sai bem no primeiro momento Prezi No segundo Rosa Mete uma bola na gaveta Rapaz